Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem! O sistema operacional Linux é um sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA! O assunto de hoje é hora do lanche! Aprenda a fazer lanches exóticos com o canal Manolo Games! Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Fala aí Manolada do Youtube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês aqui mais uma vez, o Adilson, o assunto de hoje é o seguinte, qual que é o assunto de hoje mesmo? Hora do lanche! Pessoal, é o seguinte, como vocês sabem aí, perguntaram pra gente no canal aí o que a gente come dia de semana, pessoal, dia de semana é normal, né? A gente só fica doido no final de semana. Então, o que acontece? Final de semana a gente chama a galera aqui pra jogar ali o Playstation 2, Playstation 3, o Xbox 360, o Nintendo Wii, Nintendo Wii U, PSP, PS Vita, 3DS e por aí vai, né? Aí a galera se diverte, mas como todo mortal a gente sente fome. Então a gente inventa uns lanches exóticos aí no dia a dia, né? No final de semana pra gente comer. Então eu vou apresentar pra vocês aqui o tal do X-Tilápia ou X-Peixe, como é que funciona. Vamos lá então. Deixa eu mostrar aqui, né, o nosso cenário pra vocês aqui, né? Então é o seguinte, ó, dá pra fazer com três tipos de pão aqui, que eu já vi que já mexeram nos pães aqui, né? Então olha só, tem o pão, aquele pãozinho ali redondo, que é mais consistente, que é um pão italiano, só que isso aqui é um mini pão italiano. E tem esse aqui, que é o pão... como é que é esse aqui? Ah tá, o pão francês, beleza. E o que mais aqui? Deixa eu vir pra cá, né? E tem esse pão aqui, que pra quem tá fazendo regime é o famoso pão de forma, beleza? Tá, o que que é então esse X-Tilápia? Pessoal, é o seguinte, ó, ó, acreditem, fica uma delícia. O que que você vai... ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá vendo esses filézinhos aqui? Esses filézinhos, ó, filé de tilápia, pequenininho que a gente fez aqui. Só que é o seguinte, esse filé sobrou do almoço, certo? Porque essa brincadeira só funciona se você pegar um filé que sobrou do almoço, porque esse aqui vai ser o lanche da tarde, tranquilo? Beleza? O que que eu vou precisar então? Vamos lá. É... tá aqui o leite condensado, né? Tá aqui a canela em pó. Como assim? Leite condensado, canela em pó e tilápia e filé de peixe? Não, pessoal, tô zoando, é só pra zoar. Então, na verdade, o que que eu vou precisar? Vamos lá então. Então, aqui é um ketchup apimentado, né? Picante, sabe como é que é? Você pode usar maionese, certo? Pessoal, independente da propaganda aqui, né? Mas fazer o que? Tem que mostrar o ketchup, a maionese. Quem gosta de mostarda aqui, ó, vai usar uma mostarda. Tem que beber alguma coisa, pega lá... Ih, vixe! Ô, cadê? Ô, pega outra Coca-Cola lá, cara. Nessa aqui não, ó. Ô, pessoal, me trolando no canal aqui, ó. Ah, não, não tem Coca aqui ainda. Bom, tudo bem. Vai precisar de um refrigerante. Quem gosta de refrigerante. Quem não gosta de refrigerante vai tomar um suco. Que que é isso aqui? Não, não, fala sério aí. Habibs? Fala sério, é coisa de pobre, velho. Ô, colocaram um copo do Habibs aqui pra mim. Não, tudo bem, faz parte aí, né? Vamos lá, é pra animar o canal. Como eu vou fazer isso aqui em forma de sanduíche, o que que a gente vai precisar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, a gente tem aqui uma sanduicheira, certo? E a gente... Ah, tem que tá limpinha, né? Porque a outra vez foi a maior zona aqui. A gente vai usar essa lixeira aí, beleza? Como é que funciona, então? Você vai escolher qual pão que você vai fazer, certo? Isso vai depender da tua fome. Como eu tô de regime, tá? Deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que é, que faz, é outra coisa. Esse filé de tilápia que a gente tem aqui, esse peixinho aqui, ele é pequeno. Tá vendo aqui, ó? Ele é pequenininho. Então, dá certo com esse pão aqui. Se ele for grandão, você tem que trocar de pão, tá? Porque tem uns filézão aí. Pessoal, aí é o seguinte, olha só. Deixa eu puxar pra cá, né? Pra vocês. Eu vou precisar dessas duas fatias, beleza, hein? Aí, você decide agora, se você vai passar um leite moço, um leite condensado, tô zoando, né? É assim, ó. Você pode usar um dos três aqui, pra você passar no pão. Você pode passar com a maionese, você pode passar com a mostarda, e você pode passar com o ketchup. O problema é o seguinte, ó. Se você passar muito, isso aqui vai espalhar na sanduicheira, vai fazer uma bagunça. É... Vamos fazer assim, então. Eu gosto muito de ketchup, certo? Então, eu vou lá. Tá? Não precisa pôr muito, não. Isso aqui tá bom. Tá lá, ó. Beleza aí? Bom, então, o que a gente vai fazer? Pessoal, agora você pega uma faquinha aqui, ó. E a gente vai espalhar aqui, tá? Espalha bonitinho aí, pro pão absorver esse ketchup aqui. Beleza? Ó, desculpa eu estar tremendo aí. Mas, pô, tá com a filmadora na mão aí, e fazer essas coisas aqui é... Você sabe que demora, né? É assim mesmo. Ó, tô passando aqui, então, o... Tem gente que faz assim, ó. Passa a maionese aqui, e depois de pronto, passa o ketchup em cima. Também dá certo, pessoal. Fica gostoso. Tá? Então, olha aqui, ó. Então, veja ali. Tá vendo lá? Então, tá aqui o meu pão. As duas fatias. Certo? Ó, passa bem. Vou dar uma dica pra vocês aqui, muito boa. Ó, presta atenção. Se você... Pegar... Desse pão aqui, ó. Certo? Ou desse aqui. Quando você cortar ele, você pega a faca e dá uns cortes assim, mas bem de leve nele. Entendeu? Na diagonal assim. Por quê? Porque quando você estiver passando o ketchup, o ketchup entra mais fácil no pão, absorve melhor. Tá? Tranquilo? Então, olha só. Aí, é... Como o filé é pequeno, você vai pegar o filézinho do peixe. Olha lá, ó. Tá vendo aí? Ó, nesse caso aqui só cabe dois, né? Ó. Aí, você vai dobrar aqui, ó. Ó, vou apertar um pouquinho. Então, pessoal, dá uma olhada aí como é que ficou. Tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai levar lá pra sanduicheira. Tranquilo aí. Empurrar pra cá, né? Ó, aí eu vou... A gente vai ligar aqui, ó. Beleza? Ó, ligamos ali. A gente vai abrir aqui. E aí, o seguinte. O meu pão tá aqui, né? Eu vou pegar ele aqui, ó. Com cuidado. E eu vou colocar ele lá. Certo? Bem arrumadinho assim. Beleza? Aí, pessoal, eu vou prensar ele aqui, ó. Tá? Lembrando que essa folga ali não pode ficar. Certo? Só que acontece. É... Às vezes não dá pra você fechar tudo de uma vez, né? Pode estragar ali a sanduicheira. Então, aí você tem que segurar um pouco. Pera lá. Você tem que segurar um pouco aqui até o pão esquentar ali, ó. Certo? E aí... Ele fica melhor. Pessoal, esse processo aqui vai levar mais ou menos uns 3 minutos. Então, eu vou dar um corte no vídeo. Quando terminar, eu volto. Beleza? Pessoal, aqui já tá pronto. Ó, como vocês podem ver aí. Tá saindo até fumaça aqui, ó. Então, vamos desligar lá. Se não queima, né? Entendeu? É... Vamos ver como é que ficou aqui. Atenção. Nossa senhora, velho. Fala sério. Pessoal, então, olha só. Nosso sanduíche tá aí. Pelo jeito, tá pegando fogo, né? Vamos tirar ele aqui, né? Olha só como ficou. Nossa. Ó, velho. Tá quente demais. Meu Deus. Não dá nem pra pegar. Pessoal, então vamos lá, né? Ali, ó. Vamos trazer aqui, né? Então, tá aqui. Sobrou um ainda, né? Pessoal, tá aqui o... O... O nosso x-peixe, porque é de filé de peixe. Como esse peixe é uma tilápia, a gente batizou aqui de x-tilápia. Então, o canal Manolo Games apresenta pra vocês como fazer um x-tilápia, que é o terceiro lanche que a gente come aí, né? O que que dá pra você fazer? Olha só. Quem gosta, né? Você pode fazer o seguinte. Ó. Vou abrir aqui. Tá? Você... Pera aí. Dá uma chacoalhada aqui, né? Quem gosta de mostarda, tá? Ó que delícia ficou. O cara pode ir lá e fazer assim, ó. Derramar um pouquinho ali. Só um pouquinho, né? Mostarda aí, pra quem não gosta, ela é meio amarga, né? Certo? Senão fica aquela cororoba toda, né? Ó. Tranquilo? Pera aí um pouquinho. Ô, me dá outra faquinha aí pra eu pegar aqui a maionese, cara. Beleza. Bom, pessoal. Então, agora pera aí. Ó. Vamos tampar aqui, né? Aí a maionese aqui, ó. Certo? Quem quiser também, pode vir aqui, pega um pouco lá de maionese e... Passa ali. Nossa, isso aqui tá ficando uma mistureba. Você não tem ideia da reação química aqui, ó. Né? Da entropia que vai acontecer aqui. Certo? Se você quiser... Você pega o ketchup que já tinha... E põe mais um pouquinho ali. Tá? Aí você já tá com o refrigerante ali, né? Que roubaram a minha Coca-Cola aqui, que eu já tô sabendo. Certo? Deixa eu ver como é que tá. Bom, agora... Tá na hora... Opa! Ó, ficou tão crocante que ele até quebra, tá vendo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar ele direitinho aqui. Nossa, tinha que ter um papelzinho aqui, gente. Vai tá muito quente isso. Vamos tentar aqui. Pera lá. Aqui. Vamos lá então, né? Pessoal, então agora é hora, né? Aí, pessoal. Dá uma olhada... No negócio aqui, né? Então é o seguinte. Ó. Ó, pra você ver como tá crocante o negócio, ó. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Gente. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Tenta mostrar, né? A gente preençou aqui, tá vendo? Então, o que aconteceu? Aquele filézinho de peixe, né? Ele... Sofreu uma fusão com o pão aqui, ó. Entendeu aí? Tá? Ele sofreu uma fusão com o pão. É uma coisa só. É pão. É... Ketchup. É maionese. É... Não lembro o nome ali. Mostarda, né? E pera aí. Olha só o barulhinho. Nossa. Gente. Meu... Deus do céu. Aí. O que você pode fazer, né? Tem que ter... Uma coisa gostosa pra tomar. Um refrigerante bem gelado, né? Então... O canal Manolo Games Apresentou pra vocês Como é que você faz um X-Tilap. Por enquanto é só. Fica com Deus. Um abraço. É nóis, Manolada. Uhul! Aproveite agora Para deixar o seu comentário E clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal E colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!